Paz do Senhor a todos, a paz do Senhor a vocês que estão chegando conosco para mais uma live nesta noite maravilhosa Mais um dia de clamor, segundo dia da campanha, quebrados na mão do leiro Você que está comigo, está chegando agora, Deus abençoe a tua vida, entra pra cá conosco Vamos clamar, vamos ouvir uma palavra, vamos ouvir o grande Deus falando forte ao nosso coração nesta noite de hoje, Brasil Amados, e o texto de hoje que nós iremos ler, está baseado em Jó capítulo 42 e o versículo 5 É um texto bastante conhecido e você que está comigo nesta live, está chegando comigo agora Seja bem-vindo, fique à vontade conosco, fique até o final, vamos orar comigo, vamos orar conosco nesta noite maravilhosa, no segundo dia desta campanha Jó 42, 5, a Bíblia diz que Jó ouvia falar de Deus, mas agora os seus olhos viram a Deus Amado, dentro das nossas experiências, dentro dos nossos vales e meia caminhada Deus sempre vai nos trazer coisas novas sim, mas a experiência maior do homem de Deus, da mulher de Deus Dentro de um vale quebrado na mão do leiro, é que ele entende que pode estar sendo quebrado na mão do leiro Mas está ainda sobre as mãos dele, e sobre as mãos dele ele age, sobre as mãos dele ele opera Sobre as mãos dele ele faz o que ele quer, quando quer, na hora que quer, amados Jó é um desses homens que vai passar por um vale de quase 10 anos Uma provação que eu creio que nenhum ser humano hoje conseguiria suportar diante da sua caminhada Mas Jó vai nos trazer uma experiência que quando a prova é permissível por Deus Quando a prova na nossa vida tem o direcionamento de Deus, amado Você pode entrar dentro do vale, você pode entrar dentro da cova Você pode passar pelo fogo, mas ele não te queima Jó é provado como ouro no fogo Mas Jó, em meio a caminhada, levanta os olhos para o alto E quando o inimigo pensa que Jó vai blasfemar Quando o inimigo pensa que Jó vai largar o arado Que Jó vai voltar para trás, Jó olha para o alto Com seus olhos firmes e fixados no céu Jó diz em alto e bom som Eu sei que o meu Redentor vive E que por fim ele se levantará ao meu favor É essa a certeza daquele que está sendo quebrado na mão do leiro Ele pode estar passando a maior aflição na terra Ele pode estar passando a maior aflição entre a casa e a família Mas a certeza que ele tem é que mesmo quebrado Ainda continua na mão do leiro E mesmo humilhado ainda continua na mão do leiro E ele faz de ti um vaso novo Porque o próprio Jeremias teve essa experiência De que quando Deus olha para Jeremias e fala para Jeremias Desce a casa do leiro que eu vou falar contigo Quando Jeremias se depara com a situação Em ver o vaso sendo quebrado Chama a atenção de Jeremias A seguinte informação, amados É que mesmo quebrado na mão do leiro O leiro refaz conforme ele quer Esse é o propósito de Deus na nossa vida Nos renovar Nos santificar Nos purificar Nos moldar como o vaso na mão dele E como eu e quer Então não tente entender o que está acontecendo na tua vida agora Não tente compreender o que está acontecendo em meia tua caminhada neste momento Deixa Deus agir Deixa Deus operar na tua vida conforme o querer dele Conforme a vontade dele Porque o vaso não manda no leiro É o leiro que manda no vaso O vaso tem dono E o dono está presente aqui nessa noite Para operar na tua vida Se chama Jesus Cristo Nazareno Então dê lugar para o Espírito Santo Deixa ele mover na tua vida, na tua história E mudar a tua vida por completo nesta noite Aleluia Deus abençoe você que já está conosco Nesse propósito, nessa campanha Essa campanha está no segundo dia hoje Amado E você está entendendo o que Deus quer fazer contigo Através dessa campanha Ainda não entendeu? Perdeu o primeiro dia da campanha? Está aqui no segundo dia hoje Para estar conosco? Vem conosco até o final desta campanha São sete dias consecutivos de clamor Quebrados na mão do leiro A gente tem que ser quebrado O dia após dia O orgulho A soberba A inveja Tem que ser quebrado dia após dia Amado Porque se não for quebrado A gente deixa o ego crescer A gente deixa o orgulho Tomar conta É por isso que o leiro Ele sabe como molda cada vaso A gente aprende isso com ele Que ele molda do jeito dele Da forma dele É por isso que eu amo Falar desse amor Falar desse evangelho Que é puro Que é nato É purificador É transformador É fogo abrasador Dentro de nós Amado Jó Ele passa por tudo Mas não blasfema Não murmura Ainda que os amigos abandonem Ainda que ele perde Todos os seus filhos De uma vez só Mas Jó Tinha uma certeza Que o seu Redentor Estava de perto Diante dele Para mudar a história dele A qualquer momento Você tem que entender isso Ainda que quebrado Ainda que moldado E você está dizendo Deus Eu não estou aguentando mais a prova Eu não estou aguentando mais o vento Está sofrendo demais na minha casa Está sofrendo demais na minha vida É marido assim É filho desse jeito E Jesus está falando contigo Nessa noite Aquieta Calma o teu coração O oleiro está moldando o vaso O oleiro está trabalhando na casa E quando você menos esperar A mão dele E haja o teu favor Amado É tempo de entender Igreja É tempo de entender Meu amado Deus abençoe você Que está chegando conosco Sinta-se à vontade Sobe o teu pedido de oração E vem comigo aprendendo Com a história deste homem Que com a sua fé Com a sua confiança em Deus Não parou nenhum momento Para blasfemar e murmurar Ainda que muitos Olhem para o texto e dizem Jó Amaldiçoou o seu dia de nascimento Soares Foi Porque todo homem Tem as suas falhas Todo homem natural Você reconhece As suas falhas Os seus erros E é isso que Jó Estava falando Diante da sua caminhada Deus eu reconheço Tenho falhas Pequei Errei Mas reconheço Que sentir Eu nada sou É isso que Deus quer de nós Nesses últimos dias Amado É que nós reconhecemos As nossas misérias Reconhecemos Os nossos fracassos Reconhecemos As nossas falhas E nos arrependemos De tal maneira Que não buscamos mais Querer viver A mesma vida Do passado É tempo de renovação É tempo de O Espírito Santo Te encher da presença De Ele De uma tal forma Como nunca antes Você havia sentido A presença Dele É tempo de você Encher o teu vaso Crente É tempo de encher O teu vaso Minha irmã Como nunca antes Foi cheio Deus está trazendo Nesses últimos dias Experiências Impa com o seu povo Aqueles que querem Verdadeiramente viver O que o Evangelho mostra Que os verdadeiros adoradores Se levantarão Os verdadeiros adoradores Não se prostarão A Baal Ao século XXI Ao século XXII Ao XXIII Ao XXIV Se prostarão somente Ao Eterno e Poderoso Porque Ele é digno De honra De glória E de louvor Venha ser quebrado A cada dia Pelo Espírito Santo Deixa Ele quebrar O orgulho Deixa Ele quebrar A soberba Deixa Ele quebrar A inveja Deixa Ele arrancar Do teu coração Tudo aquilo que não agrada a Ele E transformar tua vida Por completo É preciso entender Amado Que se uma vez Eu e você Conhecer a verdade Ela tem o poder Não é pastor Não é obreiro Não é obreira Não é membro Nem ninguém É a palavra Ela tem o poder De libertar você Do pecado Da justiça E do juízo Porque a Bíblia diz Para mim Você Que se pôs O Filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis Livre Tome posse Desta palavra E vamos clamar Você que chegou Desença Pai querido e amado Ah Senhor No segundo dia Desta campanha Quebrados Na mão do leiro Pai quantos irmãos Ó Deus Neste momento Meu Pai Estão conosco Neste propósito Ó Pai Dentro desta campanha De sete dias consecutivos De clamor Ó Pai Eu não sei O que os irmãos pediram Ó Pai Dentro desta campanha Eu não sei Qual o pedido Da minha irmã Do meu irmão Ó Pai Dentro deste clamor Mas eu quero Nesta hora Pai Osadia de espírito Entrar no santo Do santo Ó Pai Te adorando Te bendizendo E pedindo ao Senhor Que as tuas mãos fortes As tuas mãos poderosas Estejam agindo Neste momento Ó Pai Começa a quebrar as barreiras Começa a repreender agora Pai Toda obra do inimigo Dentro desta casa Dentro desta família Em meio a este lá Em meio a esta casa Pai Que as tuas mãos santas As tuas mãos poderosas Estejam agindo agora Pai Entra com providência Ó Pai Nesta causa impossível Entra Pai Com providência Agora Espírito Santo Na saúde deste homem Desta mulher Ó Pai Que de joelhos Ora comigo agora Que de joelhos Chora Meu Pai Comigo neste momento Ó Pai Clamando Senhor Pela tua presença Clamando ó Pai Deus de poder Por resposta Pai Contempla agora Senhor Esta mulher Que está com a fotografia De um ente querido Olhando comigo Neste momento Eu não sei Pai O que ela pede Eu não sei Meu Pai Que a tua filha Necessita Mas a tua palavra Nos dá base Ó Pai Para tal Que tudo o que pedimos Já tinha oração Crendo Receberemos Pai Toma esta campanha Em tuas mãos Ó Pai Toma o segundo elo Desta campanha Pai Debaixo da unção Do teu espírito Vai operando agora Espírito Santo Vai operando a cura Vai operando a libertação Neste momento Espírito Santo Da verdade Eu oro Senhor Pelas cidades Eu oro Pai Pelos estados Eu oro Pelo Brasil Pela nação Ó Pai Neste momento Eu oro Eu oro Pelos poderes Executivos Judiciário Meu Deus Entra Senhor Com providência Agora Meu Pai Entra Com providência Meu Pai Nesta casa Esta mãe Que oro Nesta noite, frio, ó Deus, em mim o coração puro Renova, Pai, a cada manhã, a cada dia um espírito reto Pai, não queremos, Pai, a nossa vontade Mas que a Tua vontade prevaleça dia por dia Oh, Espírito Santo de Deus Vai fortalecendo a cada irmão Vai fortalecendo a cada irmã neste momento, Espírito Santo Amigo consolador Amigo que compreende a gente de dentro pra fora E de fora pra dentro Amigo que conhece o nosso deitar, nosso levantar Sabe a angústia da alma que gera em cada coração Sabe como deita e como levanta cada um de nós, ó Pai, manhã após manhã É Tu, ó Deus, que nos sustenta É Tu, ó Deus, o nosso respirar E por isso, Pai, nesta noite de hoje Eu Te adoro, eu Te bendigo Eu Te assalto na beleza da Tua santidade Espírito Santo, um favor eu peço a Ti neste momento Que não afaste os meus pés, os nossos pés da Tua casa E a cada dia, Senhor, nossos pés vem estar voltado na Tua presença E a cada dia, Pai, nossos pés vem estar firmado na Tua casa No Teu querer, na Tua vontade Espírito Santo de Deus Eu oro, Pai, pelo avivamento do Senhor Nesses últimos dias Eu oro, Pai, para que o Senhor desperte a igreja na terra Para clamar como nunca antes Para buscar a Tua face como nunca antes Para se envolver com a Tua obra como nunca antes Para se envolver com o Teu Espírito Santo como nunca antes Oh, Papai, eu oro, Senhor Pela santidade Sua reinando Oh, Espírito Santo em nós dia após dia Pois o Senhor disse em Tua palavra Que aqueles que é santo vai santificar mais Aqueles que é santo vai buscar mais santidade Mas aqueles que é impuro vão se sujar mais, Senhor Santifica-nos, oh Deus, a Tua verdade A Tua palavra é a verdade Oh, meu Deus, a cada instante O Senhor nos fortalece Nos renova, Pai, manhã após manhã Nos enche, oh Deus, a Tua presença dia por dia Espírito Santo, eu sinto a Tua mão aqui Eu sinto a Tua mão tocando Nesta hora, Pai, nós Eu sinto a Tua mão, Senhor, nesta hora Operando sinais, operando maravilha Vai enchendo, Espírito Santo, esse jovem Vai enchendo, Espírito Santo, esta irmã Vai enchendo, Espírito Santo, esse irmão agora Do Teu poder da Tua unção Meu Deus, este irmão e esta irmã Que há muito tempo já não falo em mistério contigo Há muito tempo, Pai, já não sente mais a Tua graça Porque as lutas e as provas, Pai, tem sufocado ele Tem sufocado ele em meia caminhada Mas eu oro, Senhor, neste momento pedindo ao Senhor Vai tocando agora, Espírito Santo Desperta o dom, meu Pai, que há em cada um nesta hora Desperta, Espírito Santo, a sede Para buscar Tua presença, meu Pai, a cada dia A cada manhã, a cada momento O Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus Entra com providência, entra com cura agora Aonde estiver uma dor, aonde estiver uma enfermidade Em nome de Jesus, bata por retirada agora Em nome de Jesus, sai daí Espírito de opressão, de depressão Em nome de Jesus, sai daí Toda obra feita Contra esta casa, esta família Em nome de Jesus, Pai, nesta hora eu oro, Senhor Pedindo a Ti, meu Pai, que as Tua mãos santas E as Tua mãos poderosas, Pai Vem estar curando Vem estar libertando Vem estar transformando vidas, meu Pai Neste momento Pelo poder da Tua santa E poderosa palavra Oh Espírito Santo de Deus Quantos, oh Pai, nesta hora, Senhor Estão clamando conosco Estão buscando a Tua face Estão buscando por força Em meio a este momento de caos Em meio a este momento, oh Pai De grande aflição Quantos estão neste momento, oh Pai Com parentes, enfermos, com parentes Só para ter meus desenganados, Senhor Mas o Senhor é o Deus que cura O Senhor é o Deus que restaura O Senhor é o Deus que traz a existência O Seu poder Quando tem que ser trazido Pai, restaura a saúde Pai, desta irmã Restaura a saúde do meu irmão Nesta hora Toca, meu Pai, nesse pequeno Nesta pequena Que é surdo Que é mudo Que é cego Senhor, abre a visão Abre a audição Nesta hora Abre o Espírito Santo Neste momento Deus poderoso A audição do surdo Abre, meu Pai A fala do mudo Meu Deus, abre neste momento Espírito Santo Pois Tu és Deus que cura Tu és o Deus que opera Por excelência O homem nada pode Mas no Teu nome Eu sei igual podemos Todas as coisas Porque o Senhor nos fortalece Espírito Santo da verdade Esse pequeno Que nunca andou Esse pequeno Que nunca pôde Se locomover, oh Pai Porque nasceu Com a paralisia infantil Espírito Santo da verdade Tu és o Deus Que reconstitui os ossos Tu és o Deus Que reconstitui os nervos Tu és o Deus Que traz a existência Meu Pai Aquilo que para o homem Não tem mais jeito Restaura neste momento Espírito Santo Toca nos nervos Toca nos ossos Toca no sangue Nos lins Na coluna Na respiração Nos formões Neste momento Aonde estiver Ando agora Em nome de Jesus Cristo Eu te reprindo agora Espírito de enfermidade Abandona esta casa Abandona esta vida Abandona esta família Agora Espírito Santo de Deus Visita os hospitais Oh Pai Nesta hora Visita para os presídios Visita Pai Libertando vida Salvando almas Meu Pai Pois o Senhor Meu Pai Deu brado na cruz Dizendo está consumado O Senhor é o Deus Que perdoa O Senhor é o Deus Que purifica Transforma E faz Meu Pai Do mundo duro Ergue o necessitado Ergue Meu Pai Nesta noite Ergue Pai Vidas que estão Emprostada Ergue Meu Pai Jovens que estão Se prostando Aos baús Desta época Ergue Meu Pai A juventude Dia apogia Vai estar de perto Na Tua presença Clamando Vai estar Na Tua presença Buscando Jovens Jovens Meu Pai Comprometidos Com a Tua Palavra Jovens Comprometidos Com o Teu Evangelho Jovens Comprometidos Com a Santidade Do Senhor Que não se Corrompe Que não se Vende Que não se Empresta E que não se Troca Por qualquer Baranha Espírito Santo Levanta Levanta Meu Pai Nos quatro Cantos Da Terra Levanta Espírito Santo Nos quatro Cantos Da Terra Nesta hora Levanta Espírito Santo Os verdadeiros Adoradores Aqueles que Não se Dobram Aqueles que Não se Corrompe Ainda que Muitas Coisas Viraram Costume Ainda que Muitos Meu Pai Tem trazido As coisas Como normal O Senhor Deus Imutável O Senhor Deus Unipotente Uniciente Que não Muda Mas permanece O mesmo Diapogia O Espírito Santo De Deus Desperta Deus Desperta Desperta Para a nação Desperta O teu povo Na Terra Desperta Pai Diapogia Seu para Buscar Ao Senhor Enquanto Se pode Achar Invoca O teu nome Enquanto Perto Está É tempo De buscar Amados É tempo De invocar O nome Do Senhor Enquanto Perto Está Desça Na Coração Para Ele Deixe o Espírito Santo Te encher Deixe o Espírito Santo Te usar Deixe o Espírito Santo Renovar Você Nesta noite Deus Tremendo E forte Opera Senhor Nesta noite Opera Meu Pai Deus Poderoso Na vida Meu irmão Da minha irmã O teu milagre Agora Cura Senhor Neste momento Libera Seu Unção Libera Meu Pai Nesta hora Senhor O teu milagre Pois em ti Temos E em ti Confiamos Nesta noite Em nome De Jesus Amém Amém Jesus Amém Amados Que Deus abençoe A todos vocês Que oraram Conosco Nesta noite Oh maravilha Meu Deus Que unção gloriosa Amados É poder Sentir a presença De Deus Através Desta grande Campanha Orando E clamando A Deus Amados Você que orou Comigo Que Deus abençoe Você que ficou Até o final Desta live Comigo Aqui Orou Comigo Está conosco Nesta campanha Você que entrou Saiu da live Voltou novamente Está conosco Deus abençoe A tua vida Você que já passou Por aqui também Deus abençoe Grandemente A tua vida Amado E nesta hora Amado Como de costume Soares Sempre Deixo uma palavra No final Para vocês Que estão afastados Do evangelho A vocês que ainda Não entregaram A sua vida Para Cristo É tempo De entregar O teu caminho Ao Senhor É tempo De voltar Para a casa De papai Amado Para de perder Tempo Lá fora Para de querer Buscar felicidade O que não tem Jesus é a felicidade Jesus é o caminho A verdade E a vida E se você quer A verdadeira felicidade Reina no teu coração Não essa felicidade Passageira Não Que o mundo tem aqui Não Que o mundo oferece Para você De hoje Você está rindo Amanhã Está chorando Não É a verdadeira Felicidade De alma O Espírito Santo Está Está a minha vida Nesta noite Amém Deus abençoe Você que confessou Comigo Cristo Como salvador Da tua vida Nesta noite Pão e posse E o Espírito Santo Te abraça E a partir de agora É a paz do Senhor Meu amado É a paz do Senhor Minha amada Você que entregou Tua vida A Patrício Tenha certeza Jesus E vai fazer Coisas grandes Acontecer Na tua história Amados Estamos no segundo Dia desta campanha E o que Deus tem Para fazer Através desta campanha Na tua vida É muito grande Talvez você chegou Até aqui Ou caiu aqui De paraquedas Nesta live Nesta noite De hoje E está pensando Como é que eu vim Parar aqui Deus tem um propósito Contigo Meu amado Deus tem um propósito Contigo Minha amada Através desta campanha De sete dias Hoje é o segundo dia No sétimo dia Desta campanha Você verá Você provará O que Deus vai fazer Na tua vida Mediante a tua fé A Bíblia diz que a fé Vem para eu ouvir E ouvir a palavra De Deus Você ouviu a palavra Você orou comigo Então o que falta Acontecer É o milagre Sendo gerado Na tua vida E isso Não é providência Do Soares Não é providência sua É providência De Deus Na nossa vida Então descansa Espera no Senhor Confia nele E ele tudo Fará ao teu favor Amado É tempo de confiança Quantos não querem Mais olhar Para essa palavra E entender Deus está querendo De nós Confiança O homem confia Que algo pode Estrela com a saúde dele O homem confia Que algo pode Acabar com a história dele Mas pouco confia Que é um Deus eterno Que pode mudar A tua história Por completo Agora Se você crer E é isso que Deus Quer de nós A fé em ação Porque Tiago dizia Para nós Que a fé Ela sem obras É morta É por isso que a nossa fé Tem que estar viva Viva a cada instante Amado Ore sem cessar Jejunha a cada instante Santifique a tua vida Bote a tua vida no altar Aquilo que está errado Porque eu quero dizer Uma coisa muito importante Para vocês Muitas pessoas dizem assim Mas se Jesus voltasse agora E Jesus falasse para tu Você tem 15 horas de vida O que você faria? Você ia fazer As melhores coisas Que você tinha para fazer E se arrepender Daquilo que você fez de errado Não era isso? E Jesus está te dando 365 dias no ano Para você buscar Colocar a tua vida no prumo Para você buscar Colocar a tua vida no altar Então não negue isso Para Cristo Coloque a tua vida no altar Dia por dia Viva uma vida santa Viva uma vida plena Diante do Senhor Porque Ele te chamou Para ser adorador Adorador é diferente De um ocultor Adorador é diferente De quem escuta É por isso que você É chamado para adorar Os anjos foram chamados Para adorar Nós somos chamados Para adorar Então adora ao Senhor Na tua essência Adora ao Senhor Com o teu melhor Ainda que alguém Diga para você Soares É mas meu sonho Alguém diz que não vai se realizar Ei A última palavra na tua vida Não é do teu irmão Não é do pastor Não é do obreiro A última palavra na tua vida Vem de Deus E Ele está dizendo Sim para você Acredite Ele vai mudar a tua história Em nome de Jesus Amados Eu fico por aqui Até amanhã Na nosso terceiro elo Desta campanha Quebrados na mão do erro Deus abençoe a tua vida Deus abençoe a tua vida Deus abençoe a tua casa Deus abençoe a tua família Fiquem todos Na paz Do Senhor Jesus Deus abençoe a tua vida Deus abençoe debatraine E adolescente Deus abençoe a tua vida Deus abençoe a tua família